Andréia veio do Belém do Pará com a família para conhecer Santa Catarina. A empresária vai passar a virada do ano em Blumenau. Bom, a expectativa é essa natureza maravilhosa, essa paisagem germânica que Blumenau oferece, trazendo uma tranquilidade das demais capitais, que é muito carnaval, muita agitação, e nada melhor do que passear em Blumenau. A Avenida Beira Rio deve ser tomada pelo público para acompanhar a atração que começa em 5 horas da tarde. Três shows musicais vão ser realizados até as 2 horas da manhã. Tudo vai ser transmitido por 10 telões em um palco montado em frente à prefeitura. Comida também não deve faltar. Além das pequenas praças de alimentação espalhadas pela Avenida Beira Rio, a novidade da programação esse ano é o Restaurante Elevado. O espaço deve receber aproximadamente 400 pessoas. A iniciativa serve para deixar a programação ainda mais familiar. Então preparamos uma infraestrutura muito grande, que é o Réveillon. Esse ano estamos numa fase experimental de um restaurante para média de 350, 400 pessoas, que é uma solicitação, uma reivindicação muito antiga da comunidade, dos visitantes e turistas. O principal da noite é a queima de 13 toneladas de fogos de artifício durante 15 minutos. O show vai ser realizado na Ponte de Ferro e Museu da Água. Uma surpresa está reservada para o último minuto do ano. E o grande espetáculo pirotécnico, o show de fogos à meia-noite, com uma surpresa de um minuto e meio, mais ou menos, no final do evento. Uma atração que vale a pena? Uma atração que vale a pena, todos devem prestigiar. É um evento que tem praça de alimentação, além do restaurante, tem praça de alimentação também. Então todos vão se sentir muito à vontade, podem trazer sua champanhe. Para garantir a segurança de toda a programação, 60 profissionais foram contratados. Banheiros químicos vão ser espalhados em toda a avenida. Banheiros